Cara, tô fora esse jogo. Meu Deus. Fica aí, velho. Deu pau! Cara, sério, cara, vocês tem que ver comigo, cara. Isso é coisa mais, tipo, que vocês vão ver a vida. Sério. Como assim? Não, sério, cara. Sério, vocês tem que... E a hora? Só levanta, só levanta, só levanta, cara. Vem comigo, cara. Vamo lá, vamo lá. Eu não tô esperando se mandando, cara. Deu pau, você vai ver. Que barulho, velho. Não, sério, vem cá, cara, vem cá, vem cá. E aí, urso, o que que deu aí, velho? Cara, eu tava andando ali no meio da rua, daí tipo, vim pra cá, vi uma luz no céu, daí quando chega essa porra do banheiro tinha esse coração aqui, cara. Não sei o que que é isso, cara. Vocês tão ouvindo esse barulho, cara? Cara, dói muito, cara. Sim, tipo... Tô ouvindo onde? Eu tava com uma dor de cabeça. Cara, o que que é isso, velho? Tava com uma dor de cabeça e tipo... Cara, que... Tá, cara, vamo fazer aquele negócio lá que a gente tava conversando. É, tipo, a gente tava treinando já a semana inteira, cara. Eu acho que a gente vai conseguir fazer, cara. Cara, acho meio cabreiro, velho. Não, Yuri. Vai lá, cara. Cara, pare de ser cagado, velho. Tem menos de quê? É uma latinha de cerveja? Vai lá, Yuri. Sério, cara. A gente sabe que a gente consegue, cara. Vai lá. Vai, eu vou pegar tudo aqui, cara. Vamos lá. Cara, você vai ver? Vamos tentar, velho. Vamos tentar, velho. Peraí que eu vou aproximar aqui e vou pegar... Só desde que tu vai conseguir, Yuri. Sério, cara. A gente tá treinando, velho. Passe aí, passe aí, passe aí. Tenho medo, velho. Sério. Deixa eu pegar isso. Vai que tu vai conseguir, cara. Concentração, cara. Cara, eu não acredito, velho. Pega essa porra, vai. Pega, toma um nole, vai. Cara, ainda não acredito que a gente conseguiu fazer isso, velho. É, artefatos alienígenas, hein? Cara, olha só, mano. Sem explicação, só poder e... Mas, ô, qual que é o próximo passo aí? Dominação mundial? O que vocês acham? Cara, a gente podia aproveitar isso pra zoar as pessoas e ficar rindo um monte. Tipo, ir pra um supermercado e tacar coisa nas pessoas. Cara, eu tô muito de boa, só uma fruta nessa beira aqui no Pretzel, cara. Esse animal. Pra mim... É nóis, tá ligado? Mas eu tava pensando, cara, acho que tem uma ideia melhor aí, né? Tá pensando o que eu tô pensando? Tá. Hey, let's go to McDonald's! Ah, da biga score, man! Hey, man! Let's go McDonald's, man! Woo!